Olá pessoal, então vou ensinar a vocês como deixar a foto mais reaçada. Eu vou utilizar o programa que é esse aqui, o Fotscape, é fácil de baixar na internet, é um programa gratuito e eu uso ele para várias coisinhas, inclusive para editar a foto, colocar a minha marca d'água, que também fui eu que fiz aqui pelo próprio Fotscape. Quem quiser depois é só falar, deixa eu me fazer rapidinho. Então primeiramente procure o lugar onde está suas fotos, a minha está na área de trabalho, e uma pasta câmera, e eu vou mostrar então como é que eu fiz. Seleciono a foto, vou escolher, deixa eu ver, esta daqui que eu acho que é dezembro, vou no brilho e cor, coloco o brilho alto, depois eu venho aqui no filtro, o filtro que dá o chão da foto, efeito filme e sempre prova alto. Tá vendo que deu uma clareada lá atrás? Volta, desfazer e refazer. Não muda nada na imagem, na foto, não, não, no produto, somente lá atrás. Se quiser pode dar um outro brilho alto, e depois, quem quiser também pode colocar o realce de cor. Bem, dá uma bela realçada, dá para perceber? Desfazer, agora eu vou pôr de novo o realce de cor. Quem quiser daí, coloca o objeto, foto, e a imagem da marca dada. Como eu falei, esta aqui assim, que eu mesma fiz, coloco aqui e salva. Vamos fazer um outro exemplo, vamos ver agora aqui no... O mic, essa foto fica tirada com o câmera, essa aqui, com o celular. Vamos aqui, no brilho e cor, às vezes é preciso dar dois, às vezes não precisa. E daí vai da pessoa, só que deixar mais clara ou não, quando tem o realce. Tá vendo? O vermelho aqui deu na realçada. Depois, eu vou fazer de novo e refazer. Viu?